O Amor O Amor E quase no infinito é que o cupido nos acertou O Amor chegou devagarinho Só que bem depressa nos prendeu E em pouco tempo deu em casamento aos olhos de Deus O Amor chegou devagarinho Como quem desfolha o homem quer E assim nós andamos até que ficamos marido e mulher O Amor O Amor chegou devagarinho Como quem desfolha o homem quer E assim nós andamos até que ficamos marido e mulher O Amor chegou devagarinho Só que bem depressa nos prendeu E em pouco tempo deu em casamento aos olhos de Deus O Amor chegou devagarinho Como quem desfolha o homem quer E assim nós andamos até que ficamos marido e mulher O Amor chegou devagarinho Só que bem depressa nos prendeu E em pouco tempo deu em casamento aos olhos de Deus O Amor chegou devagarinho Como quem desfolha o homem quer E assim nós andamos até que ficamos marido e mulher